Eu tento sempre estar treinando mais, né, que, igual você falou, é uma arma minha que é correr bastante, ajudar a equipe e quando sair do jogo é sair desgastado mesmo, para que eu possa chegar em casa e conversar com a minha família e falar que eu dei o máximo no jogo. Boa tarde, Diego. Como você avalia a sua partida jogando pela lateral esquerda? Olha, eu acho que eu fui bem, né, não só eu, mas o grupo inteiro. Fico feliz em estar jogando. Igual eu falei, prefiro jogar no meio, mas se o Márcio optar por mim e continuar ali na lateral, vou tentar dar meu máximo para ajudar a equipe. Diego, nos dois jogos que o Botafogo fez em casa, dominou o adversário e conseguiu duas vitórias, né, um pouco mais sofrido no primeiro jogo contra o Mogi, até porque o gol não saía e agora, né, uma vitória considerada tranquila por todo mundo, gols 20 no primeiro tempo, outro gol no primeiro tempo, no segundo tempo só não saiu mais gols por um detalhe ou outro aí na finalização, né. Mas fora de casa o Botafogo perdeu o seu jogo. Você acha que nessa partida contra a portuguesa, o Botafogo vai ter que já começar a buscar os pontos fora de casa, até para se manter no alto da tabela? Hoje é o segundo colocado com seis pontos? Com certeza. O primeiro jogo, acho que a gente estava um pouco ansioso na partida para fazer o gol logo e o Samuel foi feliz no final e fez o gol. Agora, contra o Ipiranga, quem viu o jogo viu que a gente teve cinco oportunidades para fazer o gol, mas infelizmente não conseguimos e saímos de lá derrotados. Agora, no jogo contra o Boa, a gente fez uma boa partida, conseguimos fazer os gols rápido e isso não ajudou para sair com a vitória. Diego, no Paulistão você jogou mais no setor de meio de campo e terminou como um dos artilheiros com três gols. Agora, deslocado para a lateral, fica um pouco mais difícil de finalizar, né. Pode que você ganhe de um lado, que continua na equipe, continua entre os titulares, mas é um sacrifício que você faz? Não, acho que sacrifício nenhum, né. O Márcio confia em mim ali como lateral, espero ajudar a equipe. Como você falou, fica um pouco mais difícil fazer o gol, mas ali fica mais fácil para a gente servir os nossos companheiros, como o Alemão, os caras que jogam na frente, então nisso estou tranquilo. Para terminar, o Botafogo joga às 11 horas lá contra a Portuguesa, muito se falou nos últimos meses, né, sobre a questão de jogar na parte da manhã às 11 horas, mas pelo jeito essa semana vai ser uma semana de chuva, frio, quer dizer, não vai mudar nada, né, só questão do horário mesmo. Não vai ter esse problema do calor para trabalhar, né, Diego? Espero que sim, né, que atrapalhe um pouco, né, a gente, o calor, ainda mais em São Paulo, mas agora com essa semana de chuva, mas acho que no jogo lá vai dar tudo certo, e esperamos sair de lá com três pontos.